Sempre que amanhece o dia Respondo que eu isso bem Bem melhor que agora a gente se falou Confesso estou apaixonado Tenho certeza isso é amor Sem você aqui até o céu perdi a cor Nada é mais bonito que esse amor Até o meu cachorro fica triste sem você Tô contando as horas pra te ver Sem você aqui até o céu perdi a cor Nada é mais bonito que esse amor Até o meu cachorro fica triste sem você Tô contando as horas pra te ver Chama meu gaiquei Sempre que amanhece o dia Eu mando uma mensagem meu amor Você correndo me responde Pergunta como é que eu estou Respondo que eu isso bem Bem melhor que agora a gente se falou Confesso estou apaixonado Tenho certeza isso é amor Sem você aqui até o céu perdi a cor Nada é mais bonito que esse amor Até o meu cachorro fica triste sem você Tô contando as horas pra te ver Sem você aqui até o céu perdi a cor Sem você aqui até o céu perdi a cor Nada é mais bonito que esse amor Até o meu cachorro fica triste sem você Tô contando as horas pra te ver Pra te ver Pra te ver Pra te ver Tô contando as horas pra te ver E aí